A lenda Boa tarde Boa tarde, moça. Cuidado que tinha um pessoal sequestrado por aqui, viu? Sério? Tem que tomar cuidado, a cidade está perigosa Tá, eu vou ser rápida. Obrigada pela visa Moça, tem uma coisa... Oi Tem uma coisa no seu óculos aqui, no seu olho O que é? Uma coisa bonita, peraí, deixa eu ver Ah não, meu reflexo é só mesmo Amigo, você conseguiria me ajudar, é coisa rápida? Todo mesmo Preciso pegar um lanche ali, esse carro emprestado Consegue vigiar aí, mas tipo, eu não consigo tracar, ele é emprestado Até eu pegar lá, é rapidinho Faz o seguinte, coloca ali do lado do meu, que eu aguardo você chegar Fechou Não roubou ainda Não roubou ainda, mano, humilde demais É que eu acho que esse carro do lado aqui é dele, ó Ele tem um carro da hora, né mano? Chegou alguém pra falar do carro Tá tendo uma revoada lá, pai, tô tendo Pagulado quick energy Não é nada Ele nem comentou nada, ele nem comentou nada Deixa eu voltar, deixa eu voltar Ô meu querido, obrigado hein Ô, chega aqui rapidinho Entre nós aqui, Bruno Dupê aqui, prefeito da cidade Opa Eu tava só fazendo um teste de honestidade pra ver como é que tava o pessoal aí E você passou, você podia ter roubado o meu carro, podia ter feito o que você quisesse com ele E você vigiou pra mim aí na maior humildade, tá ligado? Mas é isso, tipo, tem que ficar louco, tá ligado? Eu fico no mesmo receio quando eu vim pra cá e doar do carro, tá ligado? É isso, e por isso você vai ganhar aí uma premiação, passa seu pix aí 48,50, irmão Tá aí, mano, ó, 100k Ô meu querido, que risco, cara Vai ajudar? É demais, irmão, você não tem ideia É nóis, mano, vou ali tentar achar outros ali, tamo junto Fechou, tamo junto, brigadão Ele gostou, ele gostou, ele gostou Beleza? Vigia pra mim o carro aqui rapidinho que eu não tô conseguindo trancar e eu vou no banco ali e sacar Positivo, chefe, tô aqui pra cuidar disso Valeu, valeu É o cara que queria ser segurança, né, outro dia que tava falando comigo Pega, ladrão Nossa, eu achei que ele ia sair, velho Eu achei que ele ia vazar, velho Opa Opa, Sofia, beleza? Valeu, doutor Estacionei melhor aí pra ninguém roubar, viu? Valeu, doutor, obrigado, hein Vou deixar uma gorjeta com você aí, pode ser? Pois, agradeço Qual que é o seu pix aí? 54,400 Aí, ó, 50 mil Que isso, doutor, é muito dinheiro Deus abençoe você aí, tamo junto Tamo junto E belo carro, viu? Nossa, eu entrei dentro pra estacionar, fiz um ronco muito forte, cara Você entrou aqui dentro? Eu entrei, estacionei ele direito aí, que ele tava no meio da rua aqui em cima Vou ter que levar pra desinfetar agora, f*** Moça Que susto, desculpa, oi Você do meio estranha Ai, eu te encontrei Na loja? É, a gente te encontrou na loja Ah, tá Aqui, você consegue vigiar o carro pra mim ali? Claro Só toma cuidado porque aquele carro tá meio suspeito Será que tá roubando? Eu não sei Eu, tipo, eu entrei lá e eu achei o cara mal encarado até sair Eu chamei a polícia Daqui a pouco ele chega aí, ó Você chamou a polícia? Lógico O cara tava estranho ali, andando perto do caixa Eu falei, meu Deus Ela não vai roubar, né, mana? Ela não vai roubar Essa daqui não vai roubar Ainda mais porque eu passei aquela cantada braba na hora que eu tava trocando de roupa E ela já se apaixonou, né? Vai se apaixonar, hein? E ele tava perto do caixa Parecia que ele tava pegando o dinheiro do caixa Eu até saí de lá e chamei vocês Eu vi essa moça aí roubando o caixa da lojinha ali, essa polícia Eu nem conheço ele, eu que não sei ele Essa moça aí tava roubando o caixa Cuidado, revista ela aí que você vai ver a bagaceira Não... Seu policial não tem nada a ver com esse cara Deve ter algum problema Por que você tá fazendo isso comigo? A gente fez nada andando Peraí, por Deus, por que você tava fazendo, né? Era tudo só um teste, moça Eu só não ouvi Bruno Dupê, eu sou o prefeito da cidade Ai, eu te conheço Você me conhece? Tô disfarçado E é pra descobrir quem que é honesto na cidade ou não é E você até o último momento Até quando eu tava tentando te incriminar Você foi uma pessoa do bem, entendeu? É porque eu não entendi Eu falei, meu Deus Você ganhou um prêmio Ai, obrigada Você ganhou o direito de salvar o meu celular aí Parabéns Olha... É, você é um contato com certeza diferenciado Doutor, meu querido Opa, fala comigo, pai Tranquilo, você consegue dar uma vigiadinha no meu carro só até eu pegar o combo ali? Conchigo, mano, pode ir lá, tranquilão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3, 4, 8, 2 3, 4, 8, 2 3, 4, 8, 2 3, 4, 8, 2 O parceiro aí chegar aí, a gente já vai meter o pé Ah, beleza Cuidando do carro aí pro maluco aí, ó Chegou aí, ó Meteu o pé, falou, chapa Valeu, doutor, obrigado, hein Valeu, dá uma moeda aqui pro mano aqui, ó Pra esse mano aqui? É, dá uma moeda pra ele aí, ajuda ele aí Qual que é seu passaporte? Tá na correria aí 5, 4, 4, 7 Eu vou te dar Já te dei coisa, vagabundo Mendigo falso Você tava de terno agora e tá mendigo? Que ideia é essa? Conheço, eu conheço bem Não, não faz isso não, chefe Não faz isso não Vai virar um vagalume agora Uma bunda piscando agora esse daqui Tá achando que eu sou otário? Ele não esperava, tá ligado? Opa Tudo jóia? Tudo jóia Eu tô meio foragido da polícia Queria saber se eu consigo ficar um pouquinho parado aqui só até eles passarem ali na rodovia Oi? Você tá foragido da polícia, quer ficar aqui? Coisa rápida Calma aí, menor Ele vai resolver Ô, ô, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Ô, menor aí tá foragido da polícia, quer ficar um tempo aqui Acabou de chegar Nossa senhora Quem é o Novás? Ô, doutor Ô, Joaquim Entendi, mano Que que tu fez da vida aí, mano? Que que deu pra mim pra tu? Então, esse carro emprestado de um amigo Eu fui fazer uns caixinha É, fui fazer uns caixinha E aí a polícia veio atrás Aí eu entrei sem querer aqui, porque eu sou novato Ah, tu entrou sem querer aqui? Eu sou novato, pô Já vem pra cá, mano Desconta esse carro aqui, mano Chega aqui Passa de novo aí, visão Então, tô com o carro emprestado aí A polícia tava vindo atrás de mim Emprestado não Tu falou que o carro é roubado Não, não É emprestado do amigo meu, pô Ah, entendi Tu tá armado, velho? Já dá o papo Merda, velho Não deu tempo de limpar, velho Não teve jeito Tu tá... Tá, pode continuar falando, vai E aí que só tem ligo fedendo aqui, tchau 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 Dá pra sacar dinheiro naquele banco ali? Pai, vem aqui Dá pra sacar, dá pra sacar Vou olhar ali, vocês olham o carro ali, rapidão Vem aqui, vem aqui, vem aqui pra eu poder te mostrar aqui Meu pai tá achando que eu tô enrolando pra dedumir Que eu tô metendo o carro pra cima dele Um pouco, né? A Cidade Alta é muito honesta Não tem como Opa, valeu, hein? De nada Vocês tão com problema no carro aí? Tamo O pneu, foi Posso ajudar, pô Sou mecânico Só tem um mecânico? Ó, só tem um pneu Só tem um mecânico Pega aqui no bolso Deixa eu pegar ele Maravilha, maravilha Gostei, gostei Desculpa, é que eu tô com muito sono Ô, muito obrigada Quanto que deu? 800 Qual que é a sua conta que eu pago? Tá aqui, ó Ô, já pagou Obrigada, viu? Peraí, vou voltar o troco aqui pra você Qual que é o pit Não, precisa não Precisa não Não, eu insisto Qual que é o pit Não, tá tranquilo, não precisa não Por favor Você já quebrou uma árvore Tchau Pessoal, vou revelar uma coisa Olha aí Na verdade, eu sou o prefeito da cidade Bruno Dupê Oi, tudo bom Estou fazendo Tudo jóia Estou fazendo um experimento pra ver se o nível de honestidade da cidade tá alto E vocês conseguiram superar Porque tem um R34 ali Estrancado Vocês aí sem carro Pneio furado Poderiam ter entrado ali Roubado e ido embora E vocês nem cogitaram isso assim Entendeu? Então por isso Vocês ganharam a medalha de honra ao mérito da cidade alta E um prêmio de 100 mil reais Pô, que isso Não brinca com isso não Porque eu sou pobre, tá Você não é mais pobre Qual é o seu pix? 4028 Tá na mão Ô, maravilha Ô, muito obrigada, é vice-prefeita Valeu e continuei com essa honestidade toda, rapaziada Tamo junto Aqui, ó Na frente do hospital Eita, ei Desculpa Pra que tanta violência, moça? Você tá rindo porque foi um acidente gravíssimo Eu tô rindo não, moça Eu tô chorando Porque eu bati no meu peito e tá doendo Moça, eu preciso ir no hospital ali Você tá muito machucada? Deixa eu falar Eu não tenho a tranca desse carro Tem como você olhar pra mim enquanto eu vou no médico ali? Tem, moça É muito o que eu posso fazer Tá, já volto Tem muito cara de ser golpe É agora, família Vai me roubar? Pega, ladrão É isso que eu precisava É isso, família Ihuuu Peraí que eu tô voltando Peraí Quê? Ela furou o pneu? Mano, eu tô preocupada Não é, moça Eu ia roubar uma Ferrari, mas eu desisti Calma aí que eu tô indo Eu vou arrumar a Ferrari Só pra ver se ela rouba arrumada O que esse irmão tá achando que vai roubar minha Ferrari? Eu vou voltar nessa moça Pera, só esse cara aqui que tá achando que vai roubar minha Ferrari Aí ele vindo roubar, sorrateiro Aí ele vindo todo sorrateiro querer roubar Guardou ali a bike, né? Guardou a bike Só que ele vai ter uma surpresa Ele não espera que na hora que ele chegar ele vai ter uma surpresa, né? E aí irmão, vai roubar mesmo? Ele tá muito feliz Cali, você tá na rádio? Cali, cali, cali E eu vou cobrar a moça lá depois Às vezes na vida você só não deve ser um bandido, tá ligado? Porque as coisas podem acontecer do jeito que você não quer Vamos atrás, véi Sabe que ele vai cair do carro agora Ele não sabe que ele vai ter uma surpresa Meu Deus Moça, moça Pera aí moça, minha cabeça tá muito cheia, pera aí Sua cabeça tá cheia? Opa, pode falar Sua cabeça tá cheia de quê? Eu sou um pouco bipolar Entendi Deixa eu te falar Cadê minha Ferrari? Não era você que tava no hospital? Era Cadê meu carro? Só que a minha amiga Minha amiga, ela me pediu urgentemente pra mim vir socorrer ela Porque ela tá grávida e a bolsa dela estourou Aí eu tive que sair correndo E aí a gasolina do carro acabou E agora eu tô tendo que avançar seu carro E eu tô com muita pressa, moço Obrigada, tchau, beijo Que isso, moço? Calma Lecancela isso daí e levanta a mão O que que eu fiz? Já levanta a mão Você não fez nada, moço Que isso? Que isso? Que isso, moço? Eu não fiz nada Moço Fica na paz de Deus aí, ok? Não, moço, peraí Moço, pelo amor de Deus, moço Eu tenho família Posso minha amiga estourar a bolsa dela? A criança vai nascer na rua, moço Pelo amor de Deus Você tá enrolada, entendeu? Moço, peraí Ai, meu Deus, eu já tô enrolada Ai, meu Deus, eu já tô enrolada Ai, meu Deus, eu tô enrolada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, peraí Daqui você não escapa Não, desculpa Desculpa, desculpa Eu não fiz nada Eu não roubei o seu carro, moço Eu tava com o meu golfe Eu juro, eu não roubei Eu não roubei Eu juro, eu não roubei Eu não roubei Eu tava com o meu golfe Eu juro, eu juro Cadê meu carro? Eu não sei, moço Eu não sei, moço Eu não sei, moço Minha amiga estourou o bolso O filho dela vai nascer Eu tava chutando, acabou a gasolina Eu peguei o golfe Eu bati no seu carro sem querer Você vai meter essa de Filho vai nascer? Você vai meter essa? Vai ficar apegada, hein? Não, calma, calma Não rola não Que isso, eu vou matar Não rola Aí calma, né? Aí é isso Por que você ia roubar meu carro? Não, eu não ia roubar É que eu falei pro senhor Que eu tava indo lá, né? No mecânico Não, calma, calma Deixa eu explicar, calma Explica Explica Eu tava indo no mecânico Aí eu vi Que a Ferrari do senhor Tava com o pneu ruim E como eu tinha batido no carro do senhor Aí eu falei Não, então vou levar o mecânico A ajudar ele E vou voltar Só que no meio do caminho A minha amiga me ligou Amiga, minha bolsa estourou Aí eu voltei Deixei sua Ferrari Peguei o meu golfe Voltei pro mecânico Pra arrumar o meu Entendeu? Eu não roubei, meu senhor Eu juro que eu não roubei Eu tava fazendo uma boa ação Tavam os dois carros então Estragados E aí você resolveu Deixar lá o meu carro Que eu que estraguei Eu tava mexendo no seu Num galega não É porque o senhor tá com uma arma Aqui eu tenho medo de altura Altura me dá Eu não gosto de altura não Nunca nem pulei de paraquedos Vai andando pra ponta ali Já vai andando Não, não, não Vai andando pra explicar essa história Vai andando, vai Não, não, não Ai, 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 ai Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ai, eu vou cair, eu vou cair Mais, falta muito Ai, ai, eu vou cair Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ai, 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 ai Não Não cai aqui Você deu mole, ó Não cai aqui, ó Sobe aqui, ó É pra subir aqui? Sobe aí Por favor, moço Eu não roubei o seu carro Eu expliquei o que aconteceu A minha bolsa estourou Eu juro Não é mentira Eu deixei seu carro lá Voltei e peguei o carro Tá bom, tô subindo Tô subindo Com cuidado, ai, tá bom Olha só Eu vou falar só uma vez Admite que você queria roubar minha Ferrari Não, se o senhor quer escutar isso Eu vou admitir Mas não foi isso que aconteceu Mas se o senhor quer escutar pra mim não morrer Eu falo isso Eu roubei Mas não foi isso Não foi Eu juro Juradinho De dedinho Eu tô tremendo Eu tô tremendo Eu tô tremendo Eu tô tremendo É sério, por favor Tá de paraquedas? Não, não Não, não Não, não Calma, calma Ai, meu, não Não, meu Deus 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 Cuidado com o que você faz na rua Eu vou prestar atenção Me desculpa Me desculpa Quem sabe na próxima vida Quem não Aaaaaaah Ainda bem que a queda foi muito leve Eu consegui te ajudar Vai, pula e vai embora Pula pra onde? Pra lá, pula Pera aí Eu tô, ah Não Tô Vai Tô indo, tô indo Como que abre? Como que abre, velho? Muito bom. Nossa, ela tá indo que nem bosta. Ela foi que nem merda, velho.